Para comemorar a semana do idoso, o programa Universidade, em ação da Unicamp, promoveu em outubro uma série de atividades para seus alunos. O programa Universidade tem trazido muitos benefícios para essas pessoas, que é um programa que atende pessoas a partir dos 50 anos e desenvolve atividades em quatro áreas temáticas, como arte e cultura, esporte e lazer, saúde física e mental, sociocultura e geração de renda. É um programa que tem trazido a comunidade para dentro da universidade, é uma troca. A universidade hoje poder oferecer para a comunidade todos os benefícios, que eles são os contribuintes que dão o suporte para a universidade. A programação contou com seminários sobre longevidade e qualidade de vida, exposição sobre neurociência, além de outras atividades, como oficina desafio e de bateroterapia. Uma atividade que combina exercícios rítmicos com conotações fisioterapêutica e lúdica, juntamente com exercícios físicos funcionais. Eu achei um trabalho maravilhoso mesmo, uma coisa que estão preocupados com a terceira idade, ajudando, isso é muito bom. Os alunos puderam relaxar com a massagem anti-estresse, a mais procurada durante o dia. Relaxamento antes de qualquer coisa, alívio de dores, ativação de circulação e de uma forma ou de outra ela é terapêutica. Os participantes também tiveram acesso a dicas de autocuidado com o rosto, higienização facial e automaquiagem. Já aprendi a limpar o rosto, a preparar para receber a maquiagem e fazer uma maquiagem suave. Foi ressaltada a importância de se cuidar independente da idade, como conta a aluna do programa Maria Carolina Gâmbaro. Ah, eu nunca me cuidei, porque eu já estou com 70 anos, isso, aquilo, você entendeu? Aí eu estou tentando mudar essa visão, que não é por isso que não deve se cuidar, que toda beleza tem as suas fases. A aposentada Nair Martins fala do prazer de participar dessa iniciativa. Isso daqui é uma coisa maravilhosa, isso aqui é uma continuação da vida. Eu não sei, o idoso, se todos forem como eu, tem o coração muito cheio de amor. E aqui você extravasa, você abraça um, abraça outro. A gente tem muitos amigos aqui. Isso no fim da vida é maravilhoso, viu? Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente tem muitos amigos aqui.